Boa noite, gente! Boa noite, minha família é maravilhosa e eu gosto Só deixo meu carinho No último pão jarar Só deixo meu carinho No último pão jarar Só deixo meu carinho No último pão jarar Uuuuh 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 Eu sou do Paranaí Ah, e aí? Boa noite, eu amo o carinho Uuuuh Bebeu? Bebeu a água igual a água Não, deixo o mar E hoje, muito bem recebidos aqui E o Grado do Sul? Não, eu sou de São Paulo São Paulo Sim Paraná faz divisa Então, aí a gente veio pra cá as pessoas recolhedoras Eu adoro esse dia, mano A gente tem quatro estações Estão longe Estão longe Calor, calor e calor Muito especial Eu gosto Eu preciso que a chuva Que as vezes a gente é preguiçoso Um calor você aguarda 5h30 da manhã Pronto pra mim É por isso Só deixe o meu carinho Último pau Só deixe o meu carinho Último pau Olha, com o Juazeiro Residência Hotel Está localizado perto dos principais pontos turísticos da cidade A metrôpolis do Caribe A metrôpolis do Caribe O que é aqui? Então, olha aqui Apartamento individual R$ 130,00 Negativo Rasga Rasga Pode rasgar Rasga R$ 80,00 Olha aqui A promoção de uma vez Residência Hotel Uh Apartamento triple R$ 225,00 Não é mais Quarta Quarta R$ 170,00 Pra você achar na nossa base E quanto é mais Olha só pra lá Rapaz, esse aqui é caralho Isso Black Drive Apartamento duplo R$ 175,00 Não é mais R$ 140,00 R$ 140,00 Pra você Olha, pegue em casa O Juazeiro Residência Hotel O telefone Pra você entrar em contato Fazer sua reserva Pra você Que vem conhecer a região do Carini Olha Telefone VDD 889 8857 9588 O FIX 3511 392 Você se compra na conta do Carini E com certeza Olha Clica agora Tudo Carini Inscreva lá no canal no Youtube E também fica o canal pelas vias do Carini Conheça a região do Carini Os pontos turísticos A chapada do Cariri E assim Adorei Tudo tipo Então o pessoal vai te achar lá no Tudu Carini Com que nome? Juazeiro Residência Hotel Juazeiro Hotel Juazeiro Hotel E você pede desconto pra quantas pessoas? Liga agora 10 pessoas que agora ligando Já vai Agora desconto Eu compro 10, só são 10 6... 6... 6... 9... 8... 6... 6... 6... Arranca Agora é os carini Adorei Obrigado!